Agora, pra finalizar, vamos assistir uma batalha feita por um canal de kids. Com quase 200 mil inscritos, mano. Com o Musson. E aí, quem é? O Musson, mano. Versus. Davi. Davi. Vamos lá, Davi. Dá ali. Não é amassado, certeza vai me amassar. O que é? Ó. O meu nome é Davi. Segura esse, meu tomano. Hoje eu vou te derrubar. Vamos lá. Ei. Eu sou o mano na minha atista. Com essa cara de linguiça. Com essa cara de linguiça. Deu? Não tem, gente. Eu retiro o que eu falei e os outros não... Os outros não chegam nem perto, pô. Olha isso, cara. Um som humano na minha atista com essa cara de linguiça. Não, não tem, não tem. Esquece o que eu falei. As técnicas anteriores. Os caras mandando vários speed flow, vários bagulhos, tirando onda, largando pra mim. Não chegar perto a essa rima aqui, ó. Eu sou o mano na minha atista. Com essa cara de linguiça. Não tem, não tem. Pega essa punch. É só barba, mas... Não dá, gente. Desculpa. É muito engraçado. Meu nome é Atiça. Com essa cara de linguiça. Vê se aprende essa rima. Se tu morre de preguiça. O meu nome é Davi. E o meu canal é da hora. Só mais pra se desenho. Que um canal que não estoura. Tua barba é muito feia. Vê se deixa de doerra. Mas ela não esconde a tua cara. Deve ser só burraqueira. Seu disfarce é um problema. Ainda dá pra ver o nariz. Vê se faz logo uma plástica. E tenta ser feliz. Vê se faz logo uma plástica. E tenta ser feliz. Porque se não consegue. Não tem como. Vê se tenta ser a barba. Desculpa, gente. Tô achando muito engraçado isso. É muito bom. E tenta ser feliz. Vê se não me engana. Fecha a cara de banana. Tu pode aceder mais inscritos. Mas eu tenho mais fama. Eu sou mais bonito. E as gatinhas me amam. Isso é sensacional, mano. Que criança incrível. Melhor canal. Vou até me inscrever. Eu sou mais bonito. Eu sou mais bonito. E as gatinhas me amam. Ei, meu irmão. Ah. O que foi? Se inscreve no meu canal. Eu vou me inscrever. Pode deixar. Rapaziada. Não tem. Não tem gente pra bater esse moleque. Desculpa. Vocês podem votar em outros. Eu não quero nem saber. Esse aqui é o melhor. Esse é o melhor. Original. É mais novo que todos os outros. É isso aí, rapaziadinha. Continue mandando os vídeos. Vocês vão aparecer aqui. Quer aparecer aqui? Quer divulgar teu talento? Quer divulgar teu vídeo? Quer divulgar teu canal? Manda aqui. Participa do concurso. É só baixar o beat aqui embaixo. Gravar uma rima me atacando. E postar no teu canal com o título. Concurso Batalha de Youtubers. Vou fazer vários reacts ainda. Porque tem muito vídeo que vocês estão mandando. Eu não consegui ver todos ainda. E são vídeos muito legais. Eu não imaginei que a galera ia se dedicar tanto pra aparecer aqui. E eu tô de cara, mano. Parabéns. Todo mundo tá participando. Continue mandando os vídeos. E logo mais vocês estão aqui no canal, mano. Valeu? Deixa like, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo. Valeu? Até a próxima. Até a próxima.